Centro Solidariedade Social Municipal de Senhora de Decreto-Lei nº 37 para 2022 com a subsidio fim do ano pela autoridade local, Sira. Centro Solidariedade Social Municipal de Senhora de Decreto-Lei nº 37 para 2022 com a subsidio-e-nº 37 para 2022 com a subsidio-e-nº 37 para 2022 com a subsidio-e-nº 37 para 2022 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL